Olá, tudo bem? Depois de muito tempo fazendo conteúdo de meditação, hoje vai ser a nossa primeira etapa de uma série de meditações guiadas e outras meditações que vamos produzir aí para quem tem nos acompanhado. Então você, que com todo carinho se inscreveu no canal, ativou o sininho das notificações e está sabendo quando nós estamos postando vídeos novos, vocês vão estar sempre por dentro dos assuntos que vamos produzir. Está certo? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Floriani, sou professor de Kung Fu, Tai Chi Chuan e de meditação. Também presto consultorias de Feng Shui e de numerologia. E sem mais delongas, sem mais floreios, vamos lá à nossa meditação. Espero que você goste, espero que você aproveite e que você possa, através dela, se conhecer um pouco melhor. Uma ótima meditação a você. Tchau, tchau. Olá. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença no nosso canal e por aproveitar de participar desta meditação e também de assistir os outros vídeos a respeito de meditação. Meu nome é Daniel Floriani e eu vou conduzi-lo em uma meditação que vai ajudá-lo a adormecer e acordar com mais qualidade. Sente-se confortavelmente em uma cadeira com encosto ou, se preferir, você pode fazer esta meditação já deitado na cama. da maneira mais confortável possível ajeite-se. Vamos começar. Boa noite. É ótimo estar com você de novo. Este dia já passou. A experiência passou e pertence ao passado. Por isso, é hora de deixar para trás. Deixar o seu local de trabalho. Este dia pode ter sido muito bom ou ruim. Mas ele acabou. Agora, deixe-o ir. Apenas deixe-o ir. Com paz e amor volte sua atenção para este tempo e espaço. Este lugar no tempo e espaço. este é o único momento que existe agora. Este é o momento em que você pode relaxar. Desfrutar e se preparar para adormecer. a última coisa que faremos ou consideramos antes de adormecer a noite é a mais importante. Pois é ela que faz com que os nossos sonhos e pensamentos sejam positivos e saudáveis. eu sugiro que você não ouça notícias antes de ir para a cama. Por favor não leia jornais também. não deixe as fatalidades das notícias do mundo serem as últimas coisas que você irá ouvir antes de ir para a cama. nós nos recuperamos e fortalecemos durante o sono. Quando dormimos nosso corpo ganha uma nova aparência. Ele ganha nova consistência. ele se renova. Nossos pensamentos entram em um estado de sonho aonde os problemas do dia começam a ser resolvidos e nos preparamos para um novo dia. Portanto deixe seu corpo relaxar. Procure a postura mais confortável. Escolha a posição que você se sente mais confortável. Vai estar tudo bem se você dormir enquanto estou falando porque mesmo que a sua mente consciente não ouça minha voz seu subconsciente está ouvindo e gravando cada palavra que eu digo. Então você não precisa fazer nada. Respire fundo e se entregue a este momento. Relaxe o couro cabeludo e a testa. Feche os olhos suavemente. É ótimo fechar os olhos. relaxe os músculos do rosto olhos, bochechas e lábios. Afrouxe a mandíbula. Relaxe e mantenha a base da língua relaxada. relaxe seu pescoço relaxe seus ombros a sensação de relaxamento acompanha descendo por seus braços relaxando os músculos passando por seus cotovelos chegando até a sua mão e os seus dedos. Deixe o relaxamento chegar até os seus dedos e sinta-os relaxados relaxados. Seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe suas costas relaxadas e sinta e sinta os seus músculos ficando cada vez mais pesados mais relaxados. Visualize o alinhamento perfeito da sua coluna. Respire profundamente e relaxe o peito e o estômago enquanto respira para manter a área abdominal bem solta e relaxada. Relaxe os músculos das coxas relaxe os glúteos e deixe a sensação de relaxamento fluir para suas coxas relaxe os joelhos e as panturrilhas relaxe calcanhares e os pés e faça com que essa sensação se estenda pelos dedos dos seus pés sua respiração agora está calma tranquila e relaxada a sua respiração se mantém desta forma seu corpo ficou mais pesado tão relaxado que parece que você está flutuando neste momento até a sua pele está relaxada então vamos entrar em nossos corpos entre no seu corpo e relaxe todos os seus órgãos internos deixe de lado as emoções sinta a paz de espírito preencher todo o seu corpo quando adormecemos deixamos o dia para trás renovamos nosso corpo e mente e nos preparamos para um novo dia portanto quando adormecemos queremos manter os pensamentos positivos conosco esses pensamentos podem criar um novo dia feliz um novo futuro por isso se houver em você raiva ou ressentimento mande-os embora se existe ciúme ou medo mande ir embora se ainda houver algum sentimento de culpa insistindo em permanecer no seu espírito mande ir embora mande ir embora neste momento qualquer problema por maior que você pensa que seja é só um pensamento e os pensamentos podem ser mudados somos nós que escolhemos os pensamentos o pensamento produz um sentimento e nós achamos que ele é real veja bem mesmo quando você odeia você apenas está odiando um pensamento uma ideia que você tenha a seu respeito essa ideia ele pode ser mudado é é dessa forma que exercemos nossa liberdade temos liberdade para escolher um outro pensamento vamos então fazer isso vamos mandar embora nossa crítica vamos mandar embora nosso julgamento tanto dos outros quanto de nós mesmos diga com vontade que você quer se aceitar e se acolher diga com força com vontade que você quer aceitar os outros como eles realmente são cada pessoa que conhecemos é uma espécie de espelho para nós algumas refletem nosso lado alegre e amoroso outras refletem aspectos mais profundos que queremos mudar em nós mesmos então nós a rejeitamos dizendo que estão erradas pense nisso em geral as pessoas que mais nos irritam aparecem em nossas vidas para ensinar o que precisamos saber a nosso próprio respeito nesse estado de relaxamento traga para sua mente as pessoas que lhe causam o aborrecimento ou perturbação escolha escolha delas e pense um pouco qual é o aspecto que mais te incomoda que existe nela agora olhe para sua vida e honestamente tente tente descobrir qual é o aspecto ou comportamento seu que é parecido com o dela se você quer realmente se livrar desse comportamento você vai se surpreender ao descobrir que ao resolver este comportamento em você você estará resolvendo o seu relacionamento com esta pessoa quando você muda o seu modo de pensar você muda de comportamento e descobre que a outra pessoa também muda eu acredito que todas as pessoas no mundo estão tentando fazer o melhor que podem cada pessoa é limitada pelo seu nível de consciência e compreensão das coisas mesmo você e até mesmo seus pais eu quero que você se visualize agora como uma criança de seis ou sete anos olhe no fundo dos olhos dessa criança e veja quanta carência existe neles essa criança só espera de você uma coisa acolhida e amor então estenda os braços e abrace essa criança e diga como você a ama como ela é maravilhosa como ela é bonita esperta inteligente criativa e diga que ela pode porque errando que se consegue aprender diga que você amará para sempre e que ela pode sempre contar com você agora faça essa criança ficar bem pequenininha de um tamanho que possa caber dentro do seu coração então coloque no seu coração cada vez que você olhar para baixo você vai ver essa criança levantando os olhos para você e você poderá dar-lhe muito carinho e muito amor agora visualize sua mãe como uma menininha de cinco ou seis anos assustada carente de carinho de amor e sem saber onde encontrá-los então estenda os braços e acolha essa menininha assustada e a ajude a se sentir segura diga-lhe o quanto você a ama diga-lhe que você pode sempre ajudá-la que ela sempre poderá contar com você com o seu apoio e quando essa menininha assustada se tranquilizar e se sentir segura faça ficar bem pequenininha de um tamanho que também possa caber dentro do seu coração e então coloque-a lá junto com a sua própria criancinha para que elas possam dar amor uma a outra agora visualize seu pai como um menino de três ou quatro anos assustado chorando carente de amor veja as lágrimas que escorrem pelo seu rosto ele não sabe para onde ir então mais uma vez estendendo seus braços acolha esse menino assustado agora você já sabe como fazer isso você sabe consolar criancinhas assustadas console esse menino cante para ele faça ele sentir o seu amor não é preciso dizer nada basta fazer ele sentir o quanto você o ama que ele pode sempre contar com você então quando as lágrimas dele secarem e você sentir que ele está seguro e em paz faça o ficar bem pequeno de um tamanho que possa também caber no seu coração coloque-o dentro junto com as outras crianças para que essas três criancinhas possam dar muito amor umas para as outras e você pode amá-las a todo o tempo seu coração está cheio de amor e quanto mais amor você reparte mais amor você tem para dar o amor não é uma coisa que se esgota é como um músculo quanto menos você usa mais ele se atrofia e enfraquece quanto mais você usa mais forte ele fica e o amor que você dá volta multiplicado o amor é a resposta o amor é a energia mais curativa que existe o amor acaba com a raiva o amor elimina o ressentimento o amor nos livra da culpa o amor afasta a censura o amor diminui o medo o amor abre as portas o amor é o melhor caminho para a liberdade e a paz de espírito o amor é a resposta e ao perdão que nos leva ao amor a doença é muitas vezes gerada pela incapacidade de perdoar quando você fica doente deve haver alguma coisa ou alguém que você precisa perdoar essa pessoa pode estar viva ou morta mas continua vivo em seu espírito quando realmente compreendemos que cada pessoa em nossa vida é um espelho para nós e que qualquer coisa que ela faça é um reflexo dos nossos próprios comportamentos seremos muito mais capazes de eliminar a raiva e a censura nós só precisamos desejar fortemente nos livrarmos desses comportamentos e devemos ser gratos a essas pessoas por nos mostrarem os aspectos que queremos mudar vamos afirmar que desejamos nos livrar dessa tendência de julgar e criticar começamos a aprender a amar e a aceitar quem somos e como somos agora abandonamos a censura e nos preparamos para a mudança agora repita comigo o que eu vou dizer são afirmações a seu respeito são palavras que tem poder de curar e nesse estado de relaxamento em que você está elas penetram profundamente no seu subconsciente você leva essas informações e afirmações positivas para o sono e para o mundo dos sonhos e elas se tornam verdadeiras para você repita comigo é é fácil para mim mudar é fácil para mim mudar para mim mudar eu quero me desapegar do passado eu quero com muita alegria me desapegar do que há de negativo no meu passado eu me livro de todas as cargas do passado fico livre de todas as cargas sinto-me livre e leve meu espírito sente-se livre e leve sinto muita segurança sinto segurança e poder eu escolho onde usar meu poder eu escolho os meus pensamentos eu escolho a alegria eu escolho o riso eu escolho o entusiasmo eu escolho a autoestima eu escolho a compreensão eu escolho a compaixão eu escolho a doçura eu escolho a bondade eu escolho a amizade eu escolho o amor eu escolho o meu valor eu mereço viver eu mereço receber amor eu gosto de mim eu escolho a saúde eu escolho a prosperidade eu escolho a plenitude e a satisfação eu escolho o sucesso eu escolho o lado luminoso da vida eu escolho o perdão eu escolho derrubar todas as barreiras que bloqueiam o amor eu escolho deixar fluir o amor por todas as áreas da minha vida em todos os meus relacionamentos do mais casual e superficial ao mais permanente e íntimo eu escolho sempre a harmonia e a conversa amorosa eu escolho ver o lado bom e positivo de todas as pessoas eu sou um canal aberto para as ideias divinas tudo o que eu preciso saber já me foi revelado tudo o que eu preciso me vem no tempo certo eu sei que está tudo bem no meu mundo sentindo-me tão bem agora posso deslizar para o meu sono um sono profundo e repousante um sono profundo que vai me renovar e me curar eu vou acordar de manhã me sentindo muito bem com muita alegria com ótima aparência com maior disposição para ter um dia excelente minha vida sempre muda para melhor e eu me alegro com isso boa noite tenha bons sonhos você está completa e seguro agora está tudo bem você pode continuar com o seu sono tenha ótimos sonhos está tudo bem receba todo o meu carinho toda minha gratidão receba todo o meu amor o meu carinho é um carinho e o meu carinho e o meu carinho Tchau, tchau. 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 Tchau.